Boa noite, galera da Aventura Carioca. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vim falar com vocês porque eu falei que eu ia fazer um vídeo na segunda, como eu faço o Vejo Roda Viva, que eu falei pra vocês que eu faço sempre, né, sobre a entrevista do pré-candidato, dos pré-candidatos. E não foi possível porque o Alckmin, que será o próximo pré-candidato, ele não foi. Eles estão com uma agenda muito tumultuada, eles estão viajando pelo Brasil, fazendo visitas, viajando em muitos lugares do Brasil, todos os pré-candidatos, eles estão com uma agenda bem curta. Então, assim, por enquanto, não teve nenhum pré-candidato nessas duas semanas. E, na verdade, nós tivemos, foi o governador de São Paulo, que ele era governador quando o Alckmin saiu, e ele também saiu pra se candidatar ao governo de São Paulo. Então, assim, ele era vice do Alckmin, o Alckmin saiu pra se candidatar à presidência, e ele saiu pra se candidatar a governador de São Paulo, efetivo, né? Não como vice, mas como efetivo governador. E ele fez a entrevista, eu acho que eu não vou falar dele, porque, na verdade, não é vantagem pra mim, eu quero falar dos candidatos a governo do Rio, quando começar as entrevistas, e também quero falar de todos os pré-candidatos à presidência, né? Como a gente vem fazendo. Então, eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo ao vivo também. A gente tá apenas testando, fazendo esse vídeo mais curto pra vocês, pra que a gente tenha mais material no canal, entendeu? A gente tá precisando movimentar mais o canal, Então, a gente tá fazendo, testando, fazer vídeos curtos, pra falar dos mesmos assuntos que a gente vem falando, sem problema. E a gente também vai fazer o ao vivo. Mas, como a nossa internet tem oscilado muito, a qualidade de vídeo acaba ficando muito ruim, acaba acontecendo um monte de problema, a gente não quer passar isso ruim pra vocês. Uma qualidade ruim, um vídeo ruim, a gente não quer. Não é nosso desejo. Nosso desejo é que a qualidade seja sempre a melhor. Então, assim, a gente tá fazendo esse teste de qualidade pra ver se a coisa melhora um pouco. Se ficar melhor, não tem nenhum problema. A gente faz um debate no vídeo gravado, sem problema nenhum. Vocês mandam as perguntas, e eu faço um vídeo com respostas, e a gente continua debatendo. E a gente, de vez em quando, faz um ao vivo. Mas, se a gente se focar só no ao vivo, a gente precisa de uma internet boa, de muita boa qualidade, e a nossa não tá muito legal. Então, assim, é só pra esse vídeo, só pra esclarecer isso pra vocês. E vai, bem breve, daqui a pouquinho, esse vídeo vai entrar, e depois a gente vai fazer outros e outros e outros vídeos. Pra que a gente tenha vários conteúdos. Então, assim, muito obrigado por quem vai assistir esse vídeo aí. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda, Deus te curtir aí. Muito obrigado. Valeu!